Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana que candidatos a concursos públicos não podem ser barrados nos processos de seleção por terem tatuagem. A decisão traz alívio para as pessoas que têm tatuagem e pretendem concorrer a uma vaga no serviço público. Ele tem 70% do corpo riscado e ainda quer mais. Quer até virar tatuador. Hoje, médicos, enfermeiros, advogados, pessoas militares, hoje em dia não tem mais perfil. Todo mundo vem, tatua. Todo mês, este estúdio, localizado no centro de Porto Alegre, tatua em média 60 pessoas. Com a decisão recente do STF, que proíbe barrar tatuados em concursos públicos, esse número deve aumentar. Tem muita gente tatuada que não faz concurso público, de repente por medo, não vou passar, eles não vão aceitar. Acho que hoje em dia não vai ter mais isso, então acho que com certeza vai diminuir o preconceito. Esta funcionária pública não aparenta, mas tem oito tatuagens espalhadas pelo corpo. O nome do filho é a nona marca na pele. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum preconceito, mas eu sei que as pessoas sofrem preconceito por terem tatuagem. Meu marido já sofreu preconceito por isso. Apesar de uma decisão considerada polêmica, a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não faz a menor diferença para pessoas como esta gerente de recursos humanos. Carla, tu tem tatuagem? Não. Por que? Eu acho que por uma questão da criação, uma questão familiar, né? E por medo, um certo receio. A decisão dos magistrados leva em consideração o teor da tatuagem. Desenhos que representem qualquer ofensa a grupos ou valores éticos não serão permitidos. Fora isso... E foi um tapa na cara do preconceito. Escolas que implantaram comissões internas de prevenção de acidentes e violência escolar no Estado têm registrado queda nos índices desse tipo de ocorrência, segundo a Secretaria da Educação. E um exemplo dessa iniciativa está na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. A escola Érico Veríssimo registrou uma redução de 80% nas ocorrências de agressões verbais e físicas, como nos mostra a reportagem da TV Univates. O não permitir que o bullying aconteça. Na escola Érico Veríssimo existe o Esquadrão Antibullying, formado por alunos. São eles, junto com a CIPAV, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, que ajudam a prevenir as agressões. O projeto inclui alimentos orgânicos na merenda escolar da rede pública da capital. A proposta, aprovada pelos vereadores, estabelece percentuais para a compra de produtos livres de agrotóxico. 10% no primeiro ano, 20% no segundo e 50% a partir do quinto ano de vigência da lei. O objetivo é tornar as refeições dos alunos mais saudáveis. Para valer, a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito José Fortunati. Em Porto Alegre, sexta-feira de tempo instável, com chuva a qualquer hora. Faz mínima de 11 e máxima de 17 graus. No Vale dos Sinos, sol alternando com pancadas de chuva. Em Novo Hamburgo, máxima também de 17 graus. No litoral norte, tempo fechado e chuvoso. Em Tramandaí, máxima de 17 graus. Quase 58 mil trabalhadores do Rio Grande do Sul ainda não sacaram a bônus salarial do PIS, ano base de 2014. O novo prazo para a retirada termina no dia 31. O problema é que muitos não sabem que têm o direito ao benefício. Dinheirinho na conta sempre faz a diferença. Se for um salário mínimo, então, nem se fala. Dá pra viajar, dá pra pagar umas contas, né? Pra quem ainda não sacou o abono salarial de 2014, estes são os últimos dias. O valor correspondente a R$ 880,00 ficará disponível somente até o dia 31 de agosto. Não sei. Não sabes. Mas tu sabes que se abono salarial equivale a um salário mínimo que é R$ 880,00, será que não faz falta no dia a dia do senhor? Com certeza. Se fosse, se viesse, seria um abono, né? O abono pode ser retirado nas agências da Caixa, lotéricas ou correspondentes. Em Porto Alegre, cerca de 10 mil pessoas ainda têm direito ao saque. Quem tem direito ao abono salarial em relação ao ano base de 2014 são os trabalhadores que trabalharam, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não com carteira assinada por empresa. E até dois salários mínimos vieram receber nesse período. Além disso, tem que ter sido cadastrado até 2010 no PIS e ter sido corretamente cadastrado pela empresa na RAIS. Quem não possui o cartão do cidadão pode apresentar um documento de identidade. Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas na Caixa, pelo telefone 0800-726-0207. Na região metropolitana, os veículos da Transurbe operaram com horários alterados no início desta manhã devido a uma queda de energia na subestação São Luís. Durante as primeiras horas do dia, os trens operaram com intervalos de 12 minutos. A energia já foi restabelecida e os horários foram normalizados. Na Serra Gaúcha, dia nublado com chuva. Há risco de temporal. Em Caxias do Sul, mínima de 11 e máxima de 16 graus. Tempo instável com chuva também em Passo Fundo, onde a máxima chega aos 17. Na região noroeste, tempo fechado e chuvoso. Em Ijuí, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Regresou. Papá regresou. Me parece normal que depois de tanto tempo deixemos isso assim. Se te olvidou? Que é o teu. Veja daqui a pouco. Medo do desemprego e juros altos reduzem em 26% a intenção de consumo das famílias gaúchas em um ano. Em instantes, ambiente de trabalho. Pesquise e elege empresas gaúchas entre as melhores para se trabalhar. Obrigado. E not箱ia. E not brothers to twenty four to seven. Agra. E not everybody? Se te olvidou. whaoschronias da seוג lá. Gasbra. E not subscribers. Ah, gaúcharam천. Na fronteira oeste, tempo encoberto à tarde, com possibilidade de garoa à noite. Em Uruguaiana, faz mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em São Borja, tarde nublada com algumas aberturas de sol, máxima de 21. Em Alegrete, sol com poucas nuvens, máxima de 20 graus. Uma pesquisa elegeu as melhores companhias para se trabalhar no Brasil. E algumas delas estão no Rio Grande do Sul. Mas o que faz uma empresa se tornar um local agradável para o empregado? A gente confere agora na reportagem. Já na entrada, a bandeira LGBT avisa que aqui se respeita a diversidade. A empresa tem 180 funcionários e todos trabalham lado a lado. Ou seja, o chefe pode sentar ao lado de um recém-contratado, que por sua vez tem liberdade para agendar uma reunião com a presidenta. As salas de reunião têm vidros transparentes, o que fala muito sobre a política implantada aqui. E qualquer funcionário pode propor uma reunião-almoço sobre um tema a ser debatido com os colegas. Uma colega nossa chamou o pessoal da escola, do filho dela, para vir nos contar um pouco sobre como funciona essa escola e educação inclusiva. E aí mandou o convite para todo o escritório de Porto Alegre. Várias pessoas se inscreveram e aí a gente pede almoço e faz na cozinha na hora do almoço e discute o assunto. As pessoas gostam muito porque elas se sentem muito felizes de poder propor alguma coisa e as outras pessoas se engajarem. Essa é uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E quem diz isso é uma consultoria que faz essa mesma pesquisa em 53 países. Num ranking com 150 empresas, o Rio Grande do Sul teve cinco indicados. Outra empresa do topo da lista é o SESC, Serviço Social do Comércio. Mal o ranking saiu e os gestores já se reuniram para avaliar o que podem melhorar. Faz parte dos princípios da empresa, ouvir o que os funcionários têm a dizer. Cada um deles é chamado para avaliar a sua atividade. Como é que eu estou indo na minha atividade, nos meus objetivos? Como é que a atividade é onde eu trabalho, ela está indo e o que eu posso fazer, que ações eu posso fazer para melhorar? E aí cada colaborador vai se desenvolvendo também. Além disso, vários funcionários participam das ações para promover o bem-estar dos colegas. No ano passado, a Roberta organizou uma festa de dia das crianças para os filhos dos funcionários. Foi um sábado, que geralmente sábado ninguém quer estar na empresa, quer estar na hora de lazer em casa, mas a gente reuniu um grande número de colaboradores. E a gente trabalha mais feliz e a gente tem não só colegas, né? A gente acaba tornando amigos desses colegas também. Consumidor gaúcho continua pessimista. Segundo uma pesquisa da Fê Comércio, a intenção de compra das famílias no Estado caiu quase 30% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A crise econômica e as incertezas do mercado de trabalho estão entre as principais causas da redução no nível de consumo. A situação só deve começar a melhorar a partir do ano que vem. Seu Gilberto está de olho numa camisa da vitrine, mas não será dessa vez que ele vai comprá-la. Está da crise. É? O dinheiro está curto. Estou aguardando. Está aguardando. Ver se melhora. Pensar várias vezes antes de levar um produto vem sendo um comportamento muito comum, o que acabou refletindo na queda de 26,6% do índice de intenção de consumo dos gaúchos em agosto, na comparação com o igual período do ano passado. O cálculo é feito a partir de uma pesquisa com cerca de 600 famílias. O principal fator desta retração tem a ver com o mercado de trabalho. O trabalho anda muito desaquecido. Desemprego em alta, uma dificuldade muito grande de recolocação das pessoas que são demitidas para voltarem ao mercado de trabalho. Então isso dá uma insegurança muito grande para as pessoas de fazerem compras, principalmente compras a prazo, porque elas não sabem se num futuro próximo elas vão ter condições ou não de pagar com essas coisas que estão comprando. É o caso de Gabriel, que por medo de perder o emprego, está adiando alguns sonhos de consumo. Queria trocar de carro, trocar de carro, mas não tem problema. O possível. A situação de Neiva é ainda mais complicada. Ela está desempregada e por isso precisa evitar gastos. Eu tenho bastante experiência na área de telemáticos e estou largando o currículo e não tenho vaga em lugar nenhum. E aí o negócio é segurar o dinheiro? Segurar o dinheiro. Quem entra tem que segurar. Queda do poder aquisitivo e juros altos também estão entre os motivos para os consumidores comprarem menos. Nesta loja de eletrodomésticos, cartazes com ofertas e facilidade de crédito não foram suficientes para convencer dona Lene que busca um fogão. Para pagar menos, ela quer levar o produto à vista. Para a vista não leva, porque o juros está muito alto. Não vale a pena esse investimento. A perspectiva de consumo deve seguir negativa até o final do ano. O cenário deve melhorar somente a partir de 2017. Bem, é muito provável que a gente volte a crescer. Mas o nosso crescimento vai ser muito mais com uma base deprimida do que de fato uma expansão que as pessoas possam notar de fato uma melhora frequente dos seus negócios. O que a gente pode esperar, por exemplo, é que a partir da metade do ano que vem a gente já tenha uma estabilidade no mercado de trabalho. A gente pensar efetivamente em 2018 como um ano melhor. Na tarde passada, o diretor do Banco Mundial no Brasil, Martin Reiser, esteve em Santa Catarina para apresentar dados de um estudo sobre sustentabilidade. O governador José Evo Sartori esteve presente e falou sobre os principais desafios para garantir o crescimento e a sustentabilidade no Estado. No evento, também estiveram presentes o governador catarinense Raimundo Colombo e o secretário-geral do governo Carlos Burigo. Em sua fala, Sartori ressaltou que para superar a crise que o país atravessa, é necessário esforço coletivo para a melhor gestão e a eficácia do gasto público. Ele também agradeceu o apoio que o Banco Mundial tem dado aos estados brasileiros para melhorar a gestão pública e oferecer linhas de financiamento para a infraestrutura do patrimônio público. Como reflexo disso, acredito eu que nos ajuda e nos aprofunda ainda mais no caminho, junto com o Banco Mundial, de atendermos as necessidades fundamentais da comunidade do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Uma operação nesta madrugada no centro de Porto Alegre apreendeu 85 adolescentes. A ação buscou combater crimes como a exploração sexual e a venda de bebidas alcoólicas para os jovens. Dois estabelecimentos foram alvos da Operação Conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil na rua Marechal Floriano Peixoto. Uma operação nesta manhã desarticulou uma quadrilha especializada na venda de drogas por meio de drones. 36 mandados de prisão e mais de 80 de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Santo Ângelo e Juiz Santa Rosa, Horizontina, Cerro Largo, General Câmara e Charqueadas. Conforme as investigações, oito grupos eram os responsáveis pelo fornecimento de drogas nas cidades onde os mandados foram cumpridos. Desses grupos, quatro deles eram chefiados por presos do regime fechado. Nos últimos meses, foram apreendidos 130 quilos de entorpecentes nas regiões do Vale dos Sinos e Missões, com 11 prisões em flagrante por tráfico. Um dos grupos criminosos desarticulados na operação de hoje possuía seis ramificações em diferentes municípios e utilizava drones para entregar os entorpecentes nos pontos de venda. Um programa para recuperar e ressocializar detentos completa cinco anos. O projeto Direito no Cárcere tem como objetivo reduzir o impacto da dependência química através de atividades para os presos. Um estado de paz e concentração num lugar que lembra a guerra. Um pedido de relaxamento onde existe muita tensão. Meditar no presídio central de Porto Alegre parece impossível, mas para quem está acostumado com a impossibilidade da vida, é preciso tentar. Dentro da respiração, ele é feito pela entrada do ar, pelas narinas, que vai levar uma substância que está aqui na nossa volta, chamada oxigênio, super importante para que as nossas células funcionem, para que a gente fique bem. Quem tenta encontrar a paz através da respiração é o Jefferson, de 23 anos. As turbulências começaram cedo para ele, aos nove anos. A droga era minha mãe, quem dizer, né? Porque minha mãe, hoje, minha mãe mora na rua, no centro. A droga foi a companheira de todos esses homens e é por isso que todos cumprem pena na mesma galeria do presídio central. Mas é aqui, onde todos são dependentes, que menos se consomem. Uma ala inteira destinada a se livrar do vício que corre solto em outras partes do presídio. Ou dentro de outras cadeias também, dentro de charqueadas, que nem, por exemplo, arroides, ratos, moduladas de charqueadas, enfim. São todos os lugares onde tu vai conviver com droga 24 horas por dia, com pessoas do teu lado fazendo uso da substância. Então, é muito difícil com que tu venha dar continuidade num tratamento, ou que tu venha continuar sóbrio, ou se manter sóbrio dentro do presídio. O que ajuda a garantir a sobriedade é o projeto Direito no Cárcere, que leva palestras e atividades para presos com dependência química. Além da meditação, hoje eles receberam uma palestra sobre como agir quando estiverem em liberdade. Uma exposição também está sendo montada com as obras dos detentos. É a primeira vez que uma galeria num presídio fechado tem uma plataforma de expressão de detentos. Na América Latina não se tem conhecimento de ter um projeto assim. E a gente faz encontros com as famílias que resgatam vínculos familiares, que é muito importante para a retomada e a conquista do espaço deles depois de volta à vida em sociedade. Na região central, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 9 e 17 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com chuva a qualquer hora. A máxima também chega aos 17. Em Cachoeira do Sul, tempo instável com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Veja a seguir, a voz como instrumento universal da música. Fui destaque no Festival Internacional de Folclore em Passo Fundo. Mínima de 9 e máxima de 17 graus. Na região da campanha, sol com muitas nuvens. Em Bagé, faz mínima de 7 e máxima de 17 graus. Em Pelotas, tarde com aumento da nebulosidade e pancadas de chuva à noite. Máxima de 19 graus. No litoral sul, sol com muitas nuvens. Pode chover à noite. A velocidade do vento pode ultrapassar os 40 km por hora. Em Rio Grande, a temperatura varia de 11 a 18 graus. Nós vamos acompanhar agora a reportagem da TV Univates, nossa parceira, vilagiada no Vale do Ilaquari, que fala da redução das agressões em uma escola do município. Como não permitir que o bullying aconteça? Na escola Érico Veríssimo, existe o esquadrão anti-bullying, formado por alunos. São eles, junto com a CIPAV, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, que ajuda a prevenir as agressões. Tem um esquadrão na escola, que já é de mais tempo, desde 2010, que a gente fala que esses alunos fazem parte de uma rede de proteção junto com os professores. Então, se esses alunos averiguam, que observam que tem algum estudante na escola, que está com atitudes mais agressivas, eles procuram orientar esse estudante a procurar um membro da equipe diretiva, para buscar ajuda. Jackson sofreu vários tipos de agressão. Hoje, ele faz parte do esquadrão que combate o bullying na escola. O esquadrão aqui no Érico, ele já tem cinco anos, mas eu só vinha participar ano passado, né? E quando eles fizeram uma palestra sobre isso, eu decidi que eu queria participar para, de certa forma, poder ajudar outras pessoas que também passaram o que eu passei, né? Eu já sofri, mas não aqui, foi em outra escola, o bullying verbal, físico e também cyberbullying. A terceira Coordenadoria Regional da Educação levou o case da Escola Érico Veríssimo para Porto Alegre, onde apresentou a Semana Cipave, que aconteceu na escola. Foi uma semana toda de programação de palestras, envolvendo variados temas e diversos palestrantes e especialistas na área da educação, da violência. Então foram temas como a drogadição, a violência doméstica, a sexualidade, sexismo. As ações da escola buscam prever possíveis casos de bullying. Esse é um trabalho lento, mas que gera apenas benefícios. Você certamente já ouviu falar do Teatro Mágico, que é um grupo musical brasileiro que mistura circo, teatro, poesia, literatura, política e, claro, música. Este ano o conjunto lançou o álbum Ali Hop e veio aí para Porto Alegre para divulgá-lo, um show único que acontece no próximo domingo. Quem vai falar mais dessa apresentação é a locutora, apresentadora lá da FM Cultura, a Liz de Bortoli. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, pela segunda vez em menos de um ano, o Grupo Teatro Mágico se apresenta aqui em Porto Alegre, dessa vez neste domingo, dia 21, no Auditório Araújo Viana, a partir das 8 horas da noite. O show do ano passado celebrava 12 anos de estrada do Grupo Teatro Mágico e, dessa vez, eles vêm, então, para lançar o seu quinto disco, o Ale Hop. O show desse domingo, então, ele traz, como o próprio Anitelli falou ontem, eu fiz uma entrevista com ele no Estação Cultura, o Ale Hop significa, então, uma contagem, uma expressão circense que traz a contagem antes de fazer a sua performance, antes do circense fazer a sua performance. E, dessa forma, eles trazem, então, esse disco, que é, de fato, assim, uma demonstração da preparação que eles têm, que eles têm tido ao longo de todo esse tempo de carreira, para, então, fazer essas grandes apresentações, essas grandes performances que eles fazem. Esse disco, ele tem uma sonoridade bastante diferente da sonoridade comum dos outros quatro discos. Ele é mais dançante e bastante oitentista, tem uma vibe glam, assim, no disco, é bem interessante de ouvir. É um trabalho que eu recomendo, assim, o pessoal assistir, ouvir, procurar, está em todas as plataformas de streaming. E o show também vai ser, então, bastante brilhante, bastante colorido, vale a pena assistir. Quem, então, tiver curioso, no domingo, dia 21, às 8 horas da noite, na Horaú Juviana, os ingressos disponíveis de R$ 60 a R$ 100. Por hoje é isso, então, pessoal. Bom fim de semana a todos. E a gente ainda se encontra aqui pelas ondas sonoras da 107.7. Grupos que participam do Festival Internacional de Folclore em Passo Fundo, na região norte, têm a oportunidade de conhecer os museus da cidade. A exposição de bonecas típicas de todos os cantos do mundo é uma das principais atrações que chamaram a atenção dos visitantes. Como esse grupo de danças do Uruguai, as peças da exposição permanente foram doadas ao Museu da Cidade pela entidade que promove o festival. E o festival deste ano chega ao fim deste sábado. Ao longo de toda a semana, uma série de programações culturais promoveu a integração entre os povos. E em todas as apresentações, um instrumento de importância infundamental, a voz. Seja o idioma que for, a linguagem universal da música foi um dos destaques deste festival, como se mostra a reportagem da UPF TV. A voz humana é considerada o instrumento mais moderno e elevado do mundo dos sons. E além da voz fabricar sons musicais, ela tem a capacidade de transmitir e traduzir em palavras aquela ideia, a mensagem direta e nem tão direta assim, das histórias, dos sentimentos, das relações humanas. E aí, o idioma não é problema. Porque a música, a música é universal. A Janaína Cavalheiro é uma das intérpretes do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Com muita experiência em concursos de música nativista, ela sabe bem o que representa cuidar da voz e estar em comunhão com os demais instrumentos. Para a gente cantar e eles entenderem, e a preocupação deles em aprender a cantar com a gente. Por exemplo, o hino do festival, o Uruguai já está de cor e salteado. A preocupação que cada grupo tem quando chega aqui, para conhecer a música, conhecer a nossa forma de falar e de interpretar, é muito lindo e é gratificante, principalmente. E para cantar e cantar bem, as cordas vocais são de fundamental importância. Ao cantar, junto com o som emitido, as palavras precisam sair bem, com clareza e uma boa dicção. Tudo para ajudar na projeção das notas e da melodia. A gente depende da voz. E quanto a gente depende do ambiente, do clima. Por exemplo, hoje aqui, com toda essa galera, a voz de todo mundo está influenciando na nossa emoção ali. Não importa em que língua o som saia, se propague, de que ritmo faça parte. Na nossa tradição ou na de outro país, voz é voz em qualquer lugar. E se bem cantada, é bonito de ouvir, ver e, claro, de acompanhar. O canal aberto volta amanhã, você fica agora com o plano de jogo. Outras informações no segunda edição, às sete da noite, nós encerramos com mais Teatro Mágico, que se apresenta neste domingo em Porto Alegre. Boa tarde, bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.